Bom, a gente ficou aqui no bate-papo, ficamos aqui no bate-papo, eu, Wanderlei e o Alexandre. Pode entrar, entra pela cozinha aqui, Wanderlei. Pode entrar pela cozinha. A gente ficou aqui no bate-papo, o comercial passou. E nós vamos partir agora. É, o comercial rápido, o comercial passou rápido. Bom dia, Alexandre, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Wanderlei Pérez também está aqui, que ontem trabalhou a noite inteira. Foi dormir tarde, Wanderlei? Ah, umas três horas, está bom. Depois de uma certa idade, a gente pode dormir menos um pouco. Pode dormir menos, acordou cedo hoje para vir para cá. A eleição é esse processo de apuração e o trabalho da imprensa de fazer o esclarecimento do que está acontecendo. A gente tem a informação, primeiro que os outros, a interpretação dela, porque são muitas informações que chegam na ponta. Mas você que está apurando, você vai encontrando. Aquelas informações são relevantes. É um processo de mineração, é um processo desgastante. E ontem, diante desse episódio inédito do atraso das votações, desse desarranjo que houve nas urnas, na redução de sessões, tudo isso foi uma novidade que desgastou bastante e criou uma expectativa complicada. Mas foi um processo bacana, tudo deu certo no final. Mas foi no Brasil inteiro. Não, em Telesópolis mais, não em Telesópolis mais. Essa coisa de reduzir, de juntar as urnas, pode ter levado a essa questão nacional. E também a questão da biometria, no nosso caso nem tanto, porque no Rio de Janeiro a biometria até que funcionou. Eu vi algumas sessões de votação e não percebi essa possibilidade de atraso em função da biometria. Foi mais em função mesmo da redução de pessoal, redução de pontos de votação. escola Paz de Barros, quatro sessões, quatro urnas. Só tinha duas. E uma deu defeito, isso não vai dar certo. Então, isso é uma coisa lógica, era só observar. Então, tudo, em princípio, parece que foi, no geral, esse procedimento que aconteceu, que levou a esse distúrbio. Começa a atrasar demais. E uma falta de respeito sem tamanho. O eleitor tem o direito de chegar e votar em 10, 15 minutos. Senão, volta a história do papel de novo. A gente faz como era antes, atrasado. Desse modelo, vinha funcionando normalmente. A sessão fechava 5 horas, 5 e 10. Tinha até uma história de que 5 horas a urna não aceitava mais voto. Antigamente se falava isso. E hoje você tem gente votando 9 horas da noite. Isso não existe. Isso é o atraso. Doutor Alexandre Pai. Oi, Elio. Bom dia. Tu viu isso também, né? É, uma coisa que eu observei também é que, até o número de abstenções, eu também ligo um pouco a abstenção. Eu, na sessão, eu voto no Euclides da Cunha. Eu fiquei 2 horas na fila para votar. É, um abrigo também. E eu vi muita gente lá, até um amigo que foi o candidato a vereador, que falou assim, ah, eu desisti, vou pagar a multa 3,50. Muita gente desistiu de votar porque não quis ter essa paciência de espera. Parabenizar o eleitor que ficou até 10 horas da noite para votar, porque mostrou a vontade de exercer o seu direito ao voto, mas eu acredito que essa confusão gerada em redução das urnas, a questão da biometria, porque, por exemplo, o TRE aproveitou as digitais do banco de dados do Detran, e acho que outro órgão também, se não me engano, me falha a memória, mas eles estavam fazendo o teste. Então, por exemplo, a minha biometria eu nunca colhi no TRE. Na hora, eu coloquei o polegar, a minha aceitou de primeira, mas eu conversando com o rapaz lá na hora, eu falei, pô, vocês estão cadastrando? Ele falou, não, a gente está sendo obrigado a testar os quatro dedos da pessoa até que um passe. Se não passar nenhum, aí a gente libera para a votação. E o que eu percebi é que teve urna, teve sessão, que não estava sendo exigido isso, nem todo mundo estava cumprindo isso à risca. Isso demorou demais. A sessão que eu voto é uma sessão normalmente rápida, nas últimas cinco ou seis eleições, eu lembro de chegar lá e ter duas, três pessoas na minha frente, às vezes nem ter ninguém, eu chegava e votava rápido. E, dessa vez, eu fiquei duas horas e meia na fila. E muita gente desistiu, pessoas de idade votando, eu vi muita gente de idade que não tem necessidade de votar, também comparecendo às urnas, e também alguns até desistiram por conta disso. E acaba levando um número de abstenção, que é uma pena. Espero que o TRE faça uma avaliação de todo o resultado desse primeiro turno e conserte isso para a próxima eleição, porque para essa eles não vão mexer. É, essa abstenção aí que foi alta poderia ter sido bem menor, porque o que engordou essa abstenção foi a dificuldade de votar, a impossibilidade de votar, porque se fala duas horas, na fila em que eu estava, tinha gente que demorou quatro horas. É que eu cheguei na reta final, eu usei pela primeira vez a minha carteirinha de idoso, eu não usei, na verdade, alguém do TRE me descobriu na fila e eu pensei, esse cara tem cara de idoso. E aí ele me chamou e falou, o senhor tem uma fila especial. Eu falei, é mesmo, cara. Aí eu fui para essa fila especial com oito pessoas só. Estava levando 15, 20 minutos cada pessoa nessa fila. Então, eu fiquei ali, ainda quase duas horas, uma hora e meia, duas horas para votar, numa fila de sete pessoas só, para chegar a minha vez, porque estava demorando muito. E com a urna funcionando. E o cara, o mesário ainda falou assim, olha, mas durante o dia ficou pior, que essa urna ficou parada há muito tempo. Então, imagina o tempo que levou antes. Mas foi a biometria também que te atrasou? Foi a biometria, mas logo o meu quarto dedo passou também. O polegar não passou, mas eles acharam o dedo que passou ali. Mas eu percebo que o processo da biometria não é um atraso tão grande. O problema foram as urnas que quebraram, as urnas com problema. Então, faltou... Eu lembro que antes se fazia uma revisão dessas urnas, fazia uma checagem para conferir. Então, talvez esse processo tenha sido feito pelo TRE e mandaram para cá. Então, só porque já foi polo de região. Você tinha um... Teve até época aqui que o juiz preferia ficar com as urnas mais novas para cá, mandava as outras antigas para outros municípios. Então, eu achei muito estranho, porque foi a primeira vez que foi lento esse processo. As filas sempre fluíam bem. Havia um... As sessões também eram mais arejadas. Eu vi duas sessões na prefeitura, um cubículo, uma muvuca danada, entendeu? Muito apertadinho. Um absurdo. Muito apertadinho, sem respeito. A fila de qualquer jeito no corredor, fila para demorar, tem que ter o mínimo de conforto. E o principal, o pessoal que trabalha também na Justiça Eitoral foi quem mais sofreu, porque é muito desgastante para ele que está na frente de tudo ali. Ele está prestando aquele serviço. Ele não consegue prestar um bom serviço porque o processo não está deixando. E aí vai dar cinco horas, que é a hora dele ir para casa, descansar, tomar um banho, ver o que aconteceu, fruto do trabalho dele ao longo do dia. Ele vai ficar até sete, oito, nove horas da noite, dez, esperando para concluir o trabalho. O presidente do TRE, ontem também, na declaração que ele fez no final da eleição, do Rio, ele também imputou esse atraso, essa lentidão, a falta do eleitor levar a tal da colinha, falou que as pessoas demoraram mais do que o normal. Mas, assim, eu também não acredito nisso, não. Eu acho que o procedimento, porque a votação em si, eu que fiquei observando lá na fila, a gente acaba sendo mais crítico quanto a isso, e as pessoas, depois que passavam para a cabine, votavam muito rápido. Eu votei em menos de 20 segundos. O tempo ali, rapidinho, coloquei ali. O voto é prático. Foi muito rápido. O que eu achei mesmo lento foi esse procedimento de selecionar, de ver. E até fazendo agora uma brincadeira aqui para descontrair, você falando agora da idade, o cara te identificou. Aconteceu um fato curioso na sessão que eu estava. O rapaz também tentou desviar a foto, a idade do cara que estava na fila. Ele falou assim, o senhor tem quantos anos mesmo, cara? 43. Ele, ah, não, então o senhor é aqui mesmo. O cara olhou para a cara dele, não ficou satisfeito. Fazer o quê? Porque, senão, o rapaz, coitado... Mas o que eu percebo que aconteceu nessa eleição é que a justiça eleitoral, em função desses embates, desse questionamento da urna eletrônica, a justiça eleitoral estava esperando um procedimento diferente do eleitor e dos próprios candidatos e dos movimentos, que houvesse alguma turba, alguma confusão na eleição. Então, ficaram muito focados, tanto que essa questão da exigência da biometria foi em função disso. A declaração desse próprio presidente do tribunal, que eu não lembro o nome dele, ele foi infeliz numa posição, que ele falou uma verdade, que ele falou que quem fosse questionar a urna eletrônica, que dissesse que a urna tinha uma fraude, que o nome não aparecia, ele ia prender, que era para prender, que é realmente, porque tem as pessoas... Esperava-se que alguns eleitores fossem para tumultuar o processo. E ficaram focando, focaram muito nisso. E, na verdade, você tem ali os mesares, o presidente, você tem todo um processo organizado, uma eleição de uma justiça eleitoral que tem uma credibilidade de quase 100 anos, foi criada lá em 1932. Nós somos experientes, nós somos bons de fazer eleição. E o Brasil, que era bom de fazer fraude em eleição, parou de fazer, diminuiu essa fraude, que só quem lembra de como era o voto do papel sabe o que é fraude. Porque, naquela reta final ali, era a hora do arranjo, da conversa de suplente virar eleito, do eleito virar terceiro suplente. Tudo isso se arranjava e não existe mais isso, porque o voto é confiável. Então, havia uma expectativa de que nós teríamos problema, esses tumultos. Então, ficaram muito focados nessas possibilidades de tumulto e acabaram esquecendo do dever de casa, que era colocar urnas em condições de ser votados. Eu não tenho ainda o número, mas, provavelmente, esse ano, no Brasil inteiro, deve ter dado um índice muito maior de urnas com defeito. Aqui em Terezópolis, salvo engano, foram 21 ou 22 urnas com defeito. Até a parte que eu acompanhei, que eu vi os comentários, era em torno disso. Talvez com defeito mesmo de parar tenha sido isso. Agora, certamente que foi mais que isso, porque foram muitas sessões com problema. E são urnas que fizeram muita diferença. Porque, antigamente, você tinha, normalmente, numa sessão onde tinha quatro urnas, quatro sessões, você tinha ali uma urna de reserva já para aquele ponto ali, para a substituição imediata, você tinha os carros com várias urnas. Nada disso, certamente, aconteceu dessa vez, porque tinha, demorava muito para os técnicos fazerem a substituição e detectar o erro. Então, isso aí foi, realmente, aconteceu alguma coisa nessa prestação do serviço de urna. Duas pessoas participando aqui com a gente. Lauro Wagner. Bom dia em Pimenteiras, na escola Rotary. Era de quatro a cinco horas que nós esperamos. Na sessão dois, só tinha uma urna. Flávio Carreiro, na minha opinião, tinha que ter duas urnas. Uma para idosos e outra normal. Quando não tivesse idosos para votar, os outros eleitores poderiam votar nessa urna dos idosos. O TR está reduzindo o custo. Acho difícil de levar essa ideia à frente. Você vê que eles reduziram sessões nesse ano. O TR tem feito essa manobra com as urnas, com as sessões, reduzindo. Aquela escola ali, onde era o tiro de guerra, por exemplo, as sessões foram para uma outra escola ali perto do Serom, juntaram, tiraram daquela escola. É para reduzir pessoal, reduzir custo. Eu acho que é um retrocesso. Acho que a gente deveria ampliar mais. Se você chega a cinco bilhões. Porque está aumentando o número de eleitores. Então, é uma coisa proporcional. Você tem que aumentar o número de sessões e não diminuir. O Vanderlei, a gente teve essa experiência aqui amarga. Por isso que eu volto a dizer, eu acho que eles têm que corrigir isso. Essa eleição agora, o segundo turno, não dá tempo de fazer mais. Não tem como fazer. Mas a eleição municipal de 2024, o TR já tinha que tomar outras providências e resolver esse problema. Talvez o maior problema, que a gente vai ter que discutir isso muito ainda ao longo dos próximos anos, é a questão de juntar essas eleições de assuntos que nada têm a ver no mesmo processo eleitoral. Você eleger presidente e governador junto com deputado e senador é um erro, porque o foco, quando a eleição polariza, quando a campanha polariza, acontece o que aconteceu dessa eleição. O cara está preocupado em votar contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Ele não quer saber de... Ele não tem um entendimento da importância de um deputado estadual, de um federal ou da importância de um senador. Então, você tem... Os candidatos se colocam, eu tenho visto ao longo das últimas eleições, têm surgido bons nomes para o Senado e esses candidatos nem são vistos pelo eleitor, porque o eleitor não tem essa obrigação, essa obrigatoriedade de descobrir aquele cara... Você botaria o quê? Legislativo e executivo? Eleição separada? Separado, porque o eleitor ignora essa importância. E, engraçado, é que os temas que são do legislativo, do parlamento, eles atribuem ao presidente. Então, o presidente... Muita gente não quis votar nesse ou naquele candidato porque ele poderia fazer isso ou aquilo, quando quem faz isso ou aquilo são os deputados. Essas coisas se decidem. Essa questão de aborto, essa questão de casamento gay, essas coisas que virou um movimento... O que promoveu a discussão ao longo da campanha e que fez muita gente tomar ódio uns dos outros em função de questões que nem são do presidente. O Bolsonaro não vai fazer isso, o que disseram que eles vão fazer, nem o Lula faria, porque esses não são assuntos do presidente, ainda mais num país onde, mesmo os assuntos do presidente, ele ainda tem que submeter ao Congresso. Então, é a falta de entendimento do eleitor do que está em jogo. Então, nós vamos... Já, já, nós vamos analisar os candidatos de Terezópolis e o que cada um fez. O que você ia falar? O mundo quer saber. Porque essa questão, nós sempre já, várias vezes, eu participei com você com ela, o povo ainda, o eleitor em si, ele ainda não conseguiu se adaptar àquela questão do que é do legislativo, o que é o executivo. Eles não conseguem fazer essa separação. E essa mistura acaba sendo prejudicial. O Vanderlei colocou bem essa questão de polarização hoje de presidente. Você, no sábado, circulando na cidade, você tinha pessoas que não sabiam, tem gente que não sabia nem que tinha que votar para senador. É verdade, é verdade. Ah, tem que votar para senador também. Quando você entregava, às vezes, a colinha para o cara para pedir o voto, ele, nossa, mas tem que votar nisso tudo? As pessoas não se ligaram nisso, porque o foco ficou na questão presidencial. E essa discussão de votação, de orçamento secreto, de lei contra o aborto, a favor do aborto, essas questões polêmicas que pegam, e as pessoas, ah, mas o presidente A é contra, mas ele não tem o poder de decisão. Isso parte das leis. O povo brasileiro não é politizado para isso, mas não é mesmo, ele não sabe. É como o Vanderlei falou, não sabe o que é executivo, o que é legislativo. Eu sempre defendi que, nas escolas, desde o ensino básico, já deveria de vir falando sobre o processo legislativo, o processo brasileiro, do sistema eleitoral brasileiro, falando sobre as funções de cada um dos poderes, tanto do executivo quanto do legislativo e judiciário, para que as pessoas crescessem culturalmente entendendo a função de cada um. Nós estivemos aqui em Teresópolis, semana passada, no Calema, a Escola Hilário, ela fez uma semana com relação a esse esclarecimento das crianças sobre o papel do presidente, o papel do senador. São questões tão simples, e a criança, a gente que tem filhos e tem netos, a gente percebe a capacidade de absorção das ideias pelas crianças, elas assimilam muito bem. E, se elas assimilarem isso enquanto crianças, enquanto adolescentes, elas vão ter essa maturidade para discutir esse assunto mais à frente. O problema todo é que a gente forma um homem com 20, 25 anos, que não teve essa experiência quando a mente dele estava aberta para essas informações, e não vai chegar na hora certa. Eu preciso mudar o assunto. A gente fica nisso aí, já tem gente aqui falando sobre lixo, santinho, mas vou mudar o assunto. Alexandre, polarizou, foi e deu no que deu, foi para, eu queria que você colocasse nisso também, se houve erros nos institutos de pesquisas. Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno, Lula parte com 6 milhões de votos à frente. É uma discussão interessante, a gente até atrasou na entrada aqui, porque a gente já vinha discutindo isso em off aqui. Porque o que acontece, os institutos de pesquisa, à primeira vista, para quem estava vendo ali, o Datafolha, esses maiores, estavam colocando o Lula vencendo quase que em primeiro turno. Existia até uma movimentação de massa, falta pouco, falta pouco, e dava aí 47, mais ou menos, para o Lula. O IPEC deu 48, 33. É, eu acho que ainda, a gente estava conversando, o Vanderlei também ia colocar a posição dele, ainda que tenha margem de erro, eu acho que houve um erro considerado, tanto na questão presidencial quanto no Estado, principalmente no Estado, que as pesquisas vinham apontando quase que um empate técnico entre o Freixo e o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro deu um banho no Freixo, o índice de rejeição do Freixo, eu acho que acabou pulverizando, detonando a chance dele de vencer a eleição. Então, assim, houve erro, o Bolsonaro ontem fez a declaração logo na parte que ele entrou, não sei se você acompanhou. Eu ouvi. Mas uma das primeiras coisas que ele quis ressaltar foi o erro nas pesquisas. E, assim, a gente, infelizmente, o Hélio, o Vanderlei, não sei se você vai concordar, mas as pessoas ainda são induzidas por pesquisas. O eleitor ainda tem aquela máxima de, ah, eu não quero desperdiçar meu voto, eu quero votar em quem vai ganhar. Tanto no poder executivo quanto no legislativo, já ouvi muita gente falando, ah, não vou votar em fulano, ele não tem chance de ganhar, vou votar no outro. Porque a pessoa quer ter aquele voto útil, aquele voto vencedor. Isso, às vezes, atrapalha a gente fazer uma boa escolha. Nós tivemos, por exemplo, a Simone Tebet, que acabou ficando à frente do Ciro, que veio crescendo e, se ela conseguir trabalhar melhor politicamente para o futuro, ela pode ter grandes chances de evoluir muito mais ainda no quadro político. Mas, em relação às pesquisas, eu tenho para mim, não é só por causa dessa pesquisa, mas até por eleições anteriores, que eu acho que essa questão de pesquisa, eu sei que tem todo um sistema de estatística, toda uma matemática por trás, mas, dependendo de onde você quer o resultado, eu acho que há como manipular. porque, se eu sei, por exemplo, que aquele Estado é predominantemente o candidato A, e eu faço uma pesquisa naquele, ouvindo mais pessoas naquele lugar ali, a probabilidade, para mim, no meu entendimento, eu posso estar enganado, porque eu sou de humanas, não sou de matemática, eu acho que isso pode influenciar no resultado. Então, Wanderlei, você que trabalha na parte de comunicação, já tem mais experiência, até pode relatar, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque a gente vê institutos de pesquisa, não esses maiores, mas, principalmente, os menores, que apresentam, às vezes, o resultado que a gente quer, e não o que é o verdadeiro. É o que mais tem, os institutos que trabalham para os candidatos, e não para a população, para informar e clarear sobre a questão. Eu não vejo, a pesquisa da proximidade da eleição é uma pesquisa muito difícil de se confirmar com precisão, porque o eleitor está muito vulnerável a mudanças do voto. Então, o eleitor que vota não comparece para votar, que vota na pesquisa, que opina na pesquisa, não comparece para votar, ele se abstém, ele muda de opinião. Então, quando você vê uma pesquisa confirmando a tendência a que ela projetou, com certa aproximação razoável, é sinal de que a pesquisa funciona. Agora, o efeito de uma pesquisa, do resultado de uma pesquisa publicada naqueles momentos certos ao longo da campanha, é claro que ela conduz, sim, o eleitor. O eleitor abandonou o Ciro quando viu que ele não tinha chance, e talvez tenha ido, aí já é diferente, ele foi para a Tebet, quando percebeu que ela estava mais qualificada, mais preparada, ela tinha as respostas mais ao gosto do eleitor que o Ciro, que estava mais preocupado no embate, na questão dos posicionamentos, ele ficou numa saia justa muito grande ali, porque ele não queria que o viado morresse, mas não queria também que a onça ficasse sem comer. Então, isso é complicado. Esse momento desses candidatos que estão ali para servir a primeira e a segunda colocação, é muito difícil. Mas é para se discutir, sim, essa questão da liberalização, da facilidade dos resultados serem divulgados com a simples apresentação de um registro no TSE. Nós tivemos muitas pesquisas falsas circulando no Brasil ao longo da última semana, muitas pesquisas dando Bolsonaro com dois por um em Lula, daqueles institutos fajutos aí, pesquisas que estavam voltadas para algumas candidaturas. Em Terezópolis, nós tivemos pesquisa manipulada também, que interferiu no processo eleitoral local, e o que garante uma pesquisa séria de uma pesquisa não idônea é o registro. Tem registro no TSE, está valendo. E a punição ainda é muito branda para essas pesquisas falsas, para os candidatos que promovem a disseminação da pesquisa falsa, e para os institutos, então, que fazem pesquisa falsa, que não tem punição nenhuma. Nós temos um instituto de picaretagem atuando em Terezópolis há mais de 20 anos, que nunca eu vi o dono dele preso, e sempre vendendo pesquisa para candidato local em época de eleição. E tivemos, de novo, esse ano, esse instituto ganhando dinheiro e fazendo ali. Ele encomendou uma pesquisa de 400 pessoas. Fazer uma pesquisa de 400 entrevistados para deputado é uma temeridade, porque você teria que ter pelo menos três vezes essa quantidade de... para encontrar algum tipo de informação que desse para aproveitar, para prefeito e para presidente, você consegue, com 400 entrevistados no município de 180 mil habitantes, consegue ter uma tendência, dá para encontrar as informações ali. Agora, para deputado, não, porque você não acha o eleitorado na distribuição dos questionários. Então, realmente, é uma coisa para se pensar. Mas o eleitor está ávido, e a justiça, as leis, elas funcionam muito, conspiram muito a favor do que pensa a massa. Ela não vai querer contrariar quando o eleitor se satisfaz com essa eleição antecipada, essa decisão, escolha antecipada, que são as escolhas apontadas pelas pesquisas. Eu vou para o comercial. Na volta do comercial, a gente vai falar sobre Teresópolis, os candidatos de Teresópolis. Teresópolis. Salomão fez 16 mil votos. 16 mil e 39 votos. O Leonardo, 26 mil e 570 votos. Vamos conversar, deputado federal, deputado estadual. Vamos falar também sobre esse assunto. Gota elétrica no alto, gota elétrica em Albuquerque, gota elétrica em Araras. E promoções da gota elétrica. Acompanhe com a gente. A gente volta já. Gota elétrica no alto, 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 gota elétrica Obrigado.